Fala galera que acompanha o canal, tudo bem com vocês? Se você está chegando nesse vídeo agora, o meu nome é Alan e eu sou do projeto Viver Motor Homes Então eu viajo aí fazendo Motor Homes na casa dos clientes Nesse caso estou aqui em Campo Grande, na capital do Mato Grosso do Sul fazendo esses dois projetos, no momento fazendo aqui esse dois projetos em específico, é um Volare A8 e logo em seguida nós vamos começar ali o Fratello Iveco Se você quiser acompanhar a playlist da construção do Volare A8 só se inscrever no canal e aí vai ter disponível para você a playlist aí Construção do Volare A8 e você vai poder acompanhar do início ao fim toda a montagem do Volare, tá bom? Então no vídeo de hoje, o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente Então eu vou mostrar para vocês como que ficou o isolamento térmico do Motor Homes Então assim, eu já adianto a vocês que vocês vão estranhar um pouco quem acompanha o canal vai estranhar um pouco o vídeo Por quê? Porque eu vou mostrar o vídeo todo o processo do isolamento, tá? Então assim, os trabalhos eles acontecem de forma conjunta e o isolamento térmico também Então conforme eu for fazendo a construção do Motor Homes eu ajusto, tiro o isopor, coloco o isopor, arrumo e isso eu vou mostrando para vocês e vocês vão acompanhando aí vocês vão ver que o cenário, a evolução do projeto, ela vai mudando conforme o vídeo for passando até chegar no estágio atual aqui talvez até um spoiler de algo que vocês ainda não viram vai aparecer nesse vídeo Mas é isso, eu vou mostrar para vocês aí como que está ficando o isolamento térmico como que ficou e eu vou deixar um recado para vocês aí que acompanham o canal Galera, é o seguinte eu venho prestar aqui o meu serviço, a minha mão de obra venho montar para o cliente algumas ideias são discutíveis, vamos dizer assim, né? Algumas ideias são sólidas já do cliente Então, por exemplo, o último vídeo que eu postei aí deu uma repercussão grande o pessoal falando aí da altura da caixa e tal que vai pegar no chão Galera, entendam o seguinte às vezes o pessoal aí comenta como se eu fosse o culpado que aquela caixa ali vai dar errado e que eu não podia ter feito daquela forma só que é o seguinte era a caixa disponível que tinha para comprar o fabricante já tinha aquele modelo pronto dava certinho na barriga do ônibus do motorhome lá na traseira e já é uma ideia sólida não tem onde pôr essa caixa então, quando eu cheguei aqui no campo grande o cliente já tinha essa caixa e ele já tinha essa ideia sólida nós vamos por aqui nós vamos arquear o ônibus vamos cortar a caixa de rodas então, tem algumas ideias o projeto em si é todo baseado na ideia do cliente a gente conversa a gente senta a gente estuda porém, o cliente sabe até onde ele pode ir o carro é do cliente se o cliente falar para mim assim Alain, eu quero colocar uma caixa a dois centímetros do chão eu posso falar o pró e o contra mas se ele falar não, eu quero vai ser assim entendeu? então, tem coisas que eu não tenho como eu opinar por exemplo, essa caixa não tinha outro lugar para colocar se não fosse embaixo ia ter no teto então, não tem jeito não caberia em outro lugar então, assim às vezes o pessoal comenta no vídeo como se Alain, você está fazendo errado mas não é tem coisas que dá para mudar e tem coisas que não dá essa caixa não tinha como colocar em outro lugar então, foi feito todo um serviço de arquear de levantar o ônibus foi refeita a estrutura da suspensão o ônibus ficou alto ficou legal a estrutura do carro está joia já foram feitos os testes é... ah, mas pode com uma eventual situação tudo bem mas o cliente o dono do motorhome que está gastando para montar e tal ele sabe que ele tem que ter cuidado e que ele tem um bem precioso nas mãos deles então é isso pessoal por exemplo isolamento térmico vou fazer aqui nesse vídeo isolamento térmico esse isolamento térmico ele já veio esse ônibus como ele tinha ar condicionado ele já veio com isopor de 4 centímetros anti-chama original de fábrica e o cliente já tinha comprado 3TC só que na hora que nós desmontamos todo o ônibus nós descobrimos que ele já tinha um isolamento térmico agora e aí o que é certo e o que é errado nesse momento então não existe uma regra então pessoal tem coisas que o pessoal às vezes comenta aí você explica e o pessoal retruca e fica bravo como se você sabe estivesse cometendo um crime então é isso galera é o recado que eu queria deixar no vídeo então tem coisas que são eu não faço nada eu não aperto um parafuso sem autorização do cliente sem conversar com ele e falar eu vou fazer dessa forma beleza eu chamo é isso entendeu agora se a pessoa me dá o projeto completo para eu fazer lá na minha cidade é diferente eu vou fazer o projeto eu prometo para ela vai ter isso 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 eu vou fazer da melhor forma da forma que eu acho melhor agora nesse caso aqui que eu venho só prestar mão de obra na casa do cliente é o cliente que manda eu posso opinar mas tem coisas que a gente mudou juntos tem coisas que não dá para mudar que é o caso dessa caixa ela não tem outro lugar para ir e é isso galera então vamos para o vídeo vou mostrar para vocês um pouquinho de como que ficou o isolamento térmico e como que vai ser a conclusão dessa parte desse processo beleza então bora para o vídeo nós vamos começar a fazer aqui a parte do isolamento térmico ali do fundo do micro-ônibus e eu também já dei uma ajeitada aqui no teto do ônibus esse isopor ele é um isopor grosso ele já vem original com o ônibus então é interessante a gente vai acabar mantendo ele e reforçando com o outro isolante térmico que nós vamos aplicar aqui e os pontos que der a gente também vai aplicar para melhorar ainda mais o conforto térmico aqui dentro então esse ônibus originalmente ele saiu com ar-condicionado e os volarem quando sai com ar-condicionado original de fábrica vem com isolamento térmico então é um ponto positivo então nós vamos mexer com isso e vocês vão perceber uma coisa eu fiz aqui o fechamento com a CM então são 24 horas de secagem e o lado de cá ainda está aberto então o tema dos fechamentos isso aí vai ser em outro vídeo tchau 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 bom então como vocês acompanharam eu concluí a parte do isolamento térmico na parte de cima eu coloquei duas camadas de 3TC então eu fiz isso por dois motivos o primeiro porque atrás aqui é vidro então eu pintei o vidro de preto e coloquei o 3TC e o segundo motivo é porque aqui é a cama então como embaixo é a porta-mala eu coloquei uma camada só do 3TC e em cima eu coloquei duas nesse fechamento lateral aqui eu vou colocar duas ou até três camadas então é isso pessoal tá ficando legal tá ficando legal acompanha a gente aí mais um dia de trabalho aqui na parte do isolamento térmico essa parte aqui já deu 24 horas de secagem então parti e fazer o fechamento do lado de lá como vocês devem ter reparado ontem não tinha esse ACM aqui no fechamento então hoje eu já coloquei já tem quatro horas que tá secando então eu já vou começar a fazer o revestimento com o o 3TC logicamente o 3TC não vai forçar então a gente já pode colocar que não vai estragar aí o serviço que a gente fez aí do fechamento com o do ACM e o e e e e e e e Se inscreva no canal. Vou mostrar para vocês de pertinho, olha aqui, que lindeza. Isso a gente só vê aqui no Mato Grosso do Sul, hein? Que coisa linda, ó. Tomando café da manhã. Bom pessoal, alguns dias se passaram e agora eu voltei aqui para o isolamento térmico. Então vou explicar mais ou menos aí o que a gente está fazendo aqui. Então o que acontece? Esse micro-ônibus, né, ele já vem com esses isopores originais de fábrica. Então é um isolamento bom, ele tem aí uns 4, 5 centímetros de espessura. E fizemos um teste já, ele no sol quente, ele segura bem esse isolamento térmico que já está. Estamos concluindo esse projeto, para nós é uma alegria. A gente também fica ansioso, não só o cliente, mas a gente também fica ansioso para terminar logo, para entregar o projeto e partir para um novo projeto. Nós já temos outros projetos para começar, então nosso objetivo é trabalhar, é continuar um projeto atrás do outro. Nós temos mais projetos para fazer. Olha aí pessoal, isolamento térmico concluído, tá? Eu coloquei 3TC em algumas partes, onde eu precisava preencher, onde não tinha isolamento, eu coloquei. Aqui onde eu precisava de um rebaixo para instalar um botão, um aluminário, eu também usei 3TC. O que mais? Aqui no fundo, essas partes, essas peças aqui, eu fui encaixando 3TC por cima. Atrás, só as portas que eu ainda não fiz, mas eu já vou mostrar isso aí na próxima etapa aqui desse vídeo. Eu só queria falar uma coisinha bem rapidinha aqui para vocês. É assim, a opinião de cada um a gente tem que respeitar, né? Então, eu vou falar uma coisa aqui para vocês, e sendo bem sincero, tá? E gostaria também que a minha opinião fosse respeitada, assim como eu respeito a de todos. Alan, vocês compraram um rolo de 3TC, e por que vocês estão usando o isopor original do ônibus? Tá? Então, essa semana eu recebi um comentário, e o cara me disse assim, no comentário do meu canal aí do YouTube, que eu ainda estava mexendo aqui e tal, e disse que estava entrando na fase final. Eu não falei que estava pronto o isolamento térmico, eu falei que estava entrando na fase final. E aí, uma pessoa me comentou assim, você não vai remover esse isopor horroroso do teto do motorhome, isso aí vai pegar fogo, vai derreter tudo. Bom, primeiro, na parte do horroroso eu digo o seguinte, tudo para ficar bonito tem que ficar feio. Por exemplo, aquelas janelas ali, para eu remover aquelas janelas ali, foi um horror. Eu cortei ferro, sujei as mãos, a gente ficou tudo sujo de pelo preto e tal, e agora está ali, a janela para o lado de fora está a coisa mais linda, fechadinha com a CM. Então, para ficar bonito tem que ficar feio. Uma mansão que você olha assim e fala, puta, custa 2 milhões de reais aquela mansão, coisa mais linda. Para ela ficar pronta, teve que fazer uma afundação, teve que mexer no barro, teve que cavar na chuva, no sol. Então, tem gente que tem visão e tem gente que não tem. Essa é a diferença de muitas pessoas, tá? Então, a pessoa estava incomodada que o isopor do teto é horroroso. Tá, vamos passar essa parte. Agora, vamos lá para a outra parte. Esse carro é do ano de 2003, se eu não estou enganado. Então, esse carro tem 18 anos de uso. Até hoje não pegou fogo, tá? E eu vou mostrar para vocês. Até hoje, esse isopor veio original de fábrica, tá? Ele é assim, o isopor anti-chama. Os engenheiros estudaram e colocaram esse isopor no ônibus. Então, eu acredito sim que é um isopor de qualidade. O 3TC, ele é de 1 centímetro, olha, é um material muito bom, excelente, indico, tá? 1 centímetro. Esse aqui é um isopor de 4 centímetros anti-chama. Ele já está todo colocado. Na minha opinião e na opinião do proprietário do projeto, não tem necessidade de a gente remover todo esse isopor para aplicar 3TC, entendeu? E quando o 3TC foi comprado, a gente nem sabia que tinha isopor em cima, porque o ônibus não tinha sido desmontado ainda. E depois, quando a gente desmontou, a gente viu que não tinha necessidade. Então, voltando à minha linha de raciocínio. Esse ônibus, ele saiu de fábrica, olha só, com a fiação, o chicote elétrico, todo exposto, roçando na lata e não pegou fogo. Por que que agora o Alan que está montando o motor Honda, olha aqui, estou passando conduíte em tudo. Conduíte, fios de 2,5mm, com disjuntor, com fusível. Por que que agora vai pegar fogo no isopor? Entendeu? Qual é a lógica disso? Por que que agora vai pegar fogo e até hoje não pegou? Até hoje podia ser com esse isopor, daqui pra frente não pode mais. Então, pessoal, é a minha opinião sincera, tá? Meu comentário sincero aí, a minha resposta sincera, né? A um comentário do vídeo. Então, assim, tem gente que, não sei, aí depois você vai ver, a pessoa fala assim, ah, é que você está ensinando errado, eu também não tenho motorhome, eu também não tenho nada, mas eu estou aprendendo pra fazer. Só se você está aprendendo, então você não sabe o que você está falando. Tá? Então, assim, desculpa aí, pessoal, a sinceridade, mas tem uns comentários que o pessoal faz que faz perder o tempo dele e o meu, tá? Então, assim, ó, pra finalizar aqui a minha resposta. Tem gente confundindo artesanal com amador, tá? O meu trabalho não é amador. Meu trabalho é um trabalho profissional. E tem gente que confunde. Então, o cara acha que porque eu estou mostrando passo a passo, então, porque é feio, isso aqui é um trabalho amador. E você acha que esses motorhome feitos dentro de uma empresa, eles também não ficaram desse estágio aqui, pra ficar bonito? Você acha que o motorhome desses aí, que custa 500 mil reais, ele já nasceu pronto, bonito? Que não teve um isopor, que não teve um conduíte, não teve um fio solto, não teve no processo de construção? Ó, então agora pra concluir o isolamento térmico, o que que está faltando? Tá faltando essa porta e as duas portas do porta-malas. Então, tá tendo uma previsão aí. Tá vindo uma massa de ar frio muito forte, né? E como nunca antes nós vimos aí, tô falando que em 100 anos vai ser o dia mais frio, os dias mais frios do Brasil. Então, eu vou aproveitar e terminar de fazer esse isolamento térmico. O processo tá bem adiantado. Nós estamos em fase de acabamento. Tem coisas que ainda não foi pro YouTube. E o vídeo começou com vocês vendo ainda o motorhome, o ônibus totalmente cru, cortado o chão, o fundo lá. Não tinha nem as caixas d'água ainda. E vocês acompanharam a evolução do dia a dia. E nós já estamos em um estágio bem avançado. Tem coisas que vocês ainda não viram, que vão vir em próximos vídeos. Então é isso. Vou terminar essa tampa aqui. E esse vídeo praticamente tá em tempo real. Esse serviço que vocês vão ver agora praticamente tá em tempo real. Não tem nem delay. Tô fazendo isso nessa semana mesmo que eu tô postando o vídeo pra vocês. Tchau. 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 Tchau.